E voltamos amigos com a Lili Blumerantes aqui em São Francisco do Sul no Café do Museu do Mar e aí a conversa super interessante sobre música, música de boa qualidade e agora ela vai contar pra nós uma novidade que ela está inventando aqui que é a Feira de Música Independente de São Francisco do Sul esse é o nosso assunto agora Lili pois você sabe que foi realmente uma surpresa pra mim o resultado dessa provocação que eu fiz acabou que nós aqui com o curso de música do projeto de extensão nós recebemos uma doação aqui no Museu do Mar da Associação dos Amigos do Museu do Mar que é a que encaminha os projetos todos recebemos uma doação de violões e violinos muitos, muitos, eu não sei quantos e estão ali, muitos a gente tem vendido, a gente doa dependendo da criança, da situação empresta e tal, mas são muitos e a gente está sempre precisando de uma grana extra pra alguma coisa do projeto decidimos, vamos vender, daí vende um lá, vende um cá e se a gente podia fazer uma feirinha uma feirinha, uma feirinha pra vender umas camisetas que eu trouxe de Florianópolis de uma amiga minha que faz camiseta dos Beatles, The Doors e tal ah, vamos fazer uma feira, daqui a pouco já não era feirinha já começou a mudar o diminutivo, agora já está um feiraço porque quando eu joguei ideia, os meus amigos músicos daqui adoraram já entrou um parceirão, que é o Thiago Constante que é um guitarrista que toca comigo nos eventos e ele se lila e vamos fazer essa feira fizemos um blog rapidamente esse blog veio assim, milhares de e-mails querendo informações e já querendo se cadastrar credenciamento, aí já comecei a ficar importante seu credencial, assim, vamos fazer credencial gente, eu acabei tendo que fazer um projeto realmente organizar tudo pra que não fique, não vire uma confusão acabou que a gente ia fazer alguma coisa aqui no café alguma coisa no auditório, porque nós temos a orquestra nós temos os professores de música agora nós estamos assim feira da música independente de São Francisco do Sul com cinco palcos olha que chique maravilha, cinco palcos cinco palcos, veja bem um palco que chama auditório que é onde vai rolar a música erudita as palestras, nós já temos palestrantes temos bate-papo com um cara que é fantástico que é o Carlos de Aquino é representante desse movimento Fora do Eixo que já existe no Brasil todo adoro esse movimento, acho super ideia essa super ideia desenvolvida não é verdade? e ele vai estar aqui presente num bate-papo se não me engano eles vão tentar transmitir ao vivo e tal a partir disso já tem assim grupo de choro na rua grupo de samba de raiz aqui já temos um palco externo com oito bandas se não me engano estou aqui com o projeto vai ter Fevereiro da Silva Bandarval Red House Project Dona Chica lançando CD seu balde cir de Florianópolis Blue Jeans acho que é Pomerode fora sim o Dentinho vai vir trazer o DVD dele vai a Sueli Ramos que é uma compositora lançando o DVD lá de Floripa que ela é fantástica ela estava inclusive num evento grande agora do que teve Floripa esqueci de diversidades lá olha só que eu me lembro aqui que eu estou anotando a Felícia e o Digo Ventura a Ana Paula da Silva vai vir lá vai lançar o CD junto com a baterista Carol Miranda que vem dar um work show de bateria vai vir o Mazin que é um Mazin Silva que é um guitarrista de Brunenal que tem dois DVDs ele tem DVD tipo vídeo aula vai fazer uma oficina ali no hall onde a gente vai deixar o palco jazz para as intervenções jazzísticas fora isso a gente vai ter um palco só para hip hop e os rappers minha filha é que está coordenando essa parte então toda essa parte de vestimenta que é peculiar sei lá eu não entendo nada de hip hop já é muita coisa para eu entender então são as camisetas as roupas sei lá o que é uma boutique que trabalha com isso isso e ali eles vão nós não queríamos segmentar tanto mas eu acho que é interessante para que você que haja um circuito sabe que você vai ali escuta um chorinho vem aqui escuta uma MPB vai lá no auditório tem lá um piano com violino desce no hall tem um jazz e a rua toda com barracas nós conseguimos dez barracas de artesãos conseguimos estandes de várias 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 coisas desde camisetas instrumentos musicais típico de uma feira né de música deixa eu te perguntar esses instrumentos musicais que foram doados eles vão ter um preço especial para músicos porque com certeza vai ter muita gente querendo comprar se for um preço especial né sim sim ele já tem um preço especial Regina o valor dele é porque ele é um violão importado amplificado e ele tem mais ou menos acho que em tabela deve custar uns 800 reais e o museu já vende 250 reais é para que venda mesmo né e ele tem qualidade boa isso eu posso comprovar porque muitos alunos meus estão usando violão que não desafina e e vai e foi ele na verdade foi por causa do violão que tudo aconteceu é então nós estamos assim já com um grupo de pessoas confirmados de artistas de expositores nós ainda nós na verdade o conceito dessa feira princípio é de que ela fosse realmente voltada para a história da economia criativa onde todas as pessoas participam voluntariamente tá sem custo porque eu estou organizando da onde né nenhum patrocínio a partir da formatação desta feira desse ano nós podemos ano que vem formatar um projeto já baseado com verbas de patrocinadores a fundação cultural tá dando apoio turismo tá dando apoio no que a gente precisa de estrutura eles estão nos apoiando e os músicos e artistas estão vindo voluntariamente e o que a gente puder conseguir de alimentação já conseguimos hospedagem alimentação transporte isso é o que viabiliza um projeto criativo sei que a Helga vai estar aqui também né fazendo palestra sobre economia criativa ela já esteve no nosso programa por isso que eu estou citando aqui mas agora para a gente finalizar a nossa conversa queria que você deixasse o convite bem legal para todas as pessoas aqui de São Francisco do Sul para os jainvilenses que a gente é vizinho que está sempre aqui adora São Francisco do Sul e para todas as pessoas que moram aqui perto que vão participar os músicos que vão participar dessa feira mas que convide aí diga também os horários começa que horas termina que horas para a gente agendar e vir eu vou vir aqui tá já está já está até contratada para vir nós vamos começar o evento começa às 11 horas da manhã oficialmente com chorinho almoço samba de raiz para esquentar a máquina durante até a meia noite com eventos digamos assim simultâneos também né só no momento da palestra que a gente vai dar um tempinho para que as pessoas possam aproveitar a palestra da Helga então 21 de outubro é um domingo venho para São Francisco do Sul participar da primeira das muitas feira da música independente que tem o conceito autoral uma música que não é copiada é uma música criada pelos seus compositores e nós vamos estar esperando todos aqui a partir das 11 até as 24 se precisar de contato nós temos um blog que é o feira da música independente de São Chico ponto blog spot.com e o telefone para contato é 47 9995 1772 fora a feira não esqueça que dia 28 tem Jam Nommage em Joinville com a Big Band e as Jazz Girls são dois eventos imperdíveis mas dá tempo de fazer tudo eu ainda vou para a Itália pois é amigos o nosso programa está terminando um programa super agradável aqui nessa cidade maravilhosa que é São Francisco do Sul aqui no café do Museu do Mar a Lília nossa amiga maravilhosa falando tantas novidades boas dando para a gente saber que quando a gente quer fazer algo a gente tem que arriscar e isso acontece mas nós ficamos por aqui eu espero vocês na próxima segunda-feira 22 horas canal 9 net tv web tonga tchau e até lá tchau